e aí meus queridos aqui não conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais feita uma gameplay de ark survival evolved estamos aqui mais uma vez com a série do nosso bebê luta galera é isso aí ele já está bastante grandinho então eu comecei a entrar na floresta aqui não sei o que que a gente acha aqui o uou testou um bote de ver calma aí toma fora as sociosas cadê o parasauro gente cadê a não conseguiu pegar a cacaça ainda tudo faz seus insetos fios olha ele ali consegui salvar ele galera olha já começamos o vídeo com uma boa ação conseguimos salvar ele vamos ver o que a gente acha aqui eita aqui é o pântano olha o outro luta aqui oi luta teresinos que a gente ajudou e então de luta querendo pegar os teres cadê os luta cadê os luta então ali caraca eu consegui fugir deles nossa eles estão caçando velho corri para a barra da água eita essas piranhas toma minha carga eita queria arrumar um amiguinho mano e aí o que é outra também ele bando e não está malvado estava caçando tá bom e hoje eita você atacando voltar para também ai socorro 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 são muito outras corre 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 meu deus do céu caraca vamos aqui sobe a pedra sobe a pedra eita consegui o que é que é isso aqui mano o que é isso aqui mano o macaquinho velho ó o que é isso aqui e aí o que é esse carro nossa aquele viveu ela é muito forte galera uou ele quebrou o carro calma eu não quero treta com vocês o tartaruguinho está vindo treta comigo não quero obrigado com aquele gigantão do seu lado não quero nem um pouco de brincadeira com você senhora tartaruga vamos correr dali ah eu queria arrumar um amiguinho para mim se aparecer um amiguinho aqui eu vou pegar para me criar se for bebezinho porque eu sei como é ficar sozinho passando por essas dificuldades da vida né aqui é dodôzinho só precisa aqui na taca a gente não acha esse score olha o tanto cadê vamos ver o que a gente acha vamos continuar aqui vamos ver o que a gente acha por aqui olha o rato eita pega calma aí isso aí rápido caraca vou pular da água aqui olha ele lá vamos bater nele e correr e a gente conseguir fugir dele consegui consegui fugir daquele filhoso olha o outro bichinho aqui consegui fugir daquele filhoso galera nossa não foi nada fácil fugir dele viu galera presa fácil isso aí e todos eles e todos eles por enquanto eu tenho que matar só esses animais assim mais fraquinhos porque se eu for pegar os mais fortes eu vou acabar morrendo se eu pegar o mais forte eu vou acabar morrendo porque eu sou muito fraquinho ainda quando eu tiver maior que se eu achar algum putazinho perdido eu vou adotar ele porque eu sei como é que é ficar sozinho sofrendo sem ninguém sem ninguém para cuidar da gente o máximo que eu consigo brigar é esse aqui lá na água vou dar um pulão na água não aqui é o olha isso é o pântano olha os arco-sucos ali meu deus olha aqueles peixes gigantes eu quero pegar aquela titanoboa é e cadê a titanoboa eu vi ela por aqui eita venha venha ah tô aqui eu tô aqui eu tô aqui caraca o tamanho dessa titanoboa velho é muito gigantona caraca velho eu tô fazendo errado eu não era pra mim dar a grisca pra outra que é muito perigoso eu vou tentar fugir logo daqui nossa saída é para ele jacaré ali pelo crocodilo uou o que o bichão enorme será que eu pedi e me dei mal me dei mal me dei mal socorro mal dia e aí você ta devagar aqui na terra eu ir rouo e reading o 360 o paguei Nossa, eles estão caçando Tenho até medo desses Ultras Eles parecem ser bastante selvagens E nada amigáveis, galera Vou tentar descer, pular na pedra Ai, não deu Ai, ufa, deixa eu tomar dano Consegui não tomar dano Cadê? Cheguei na ilha aqui Cadê as tartarugas? Vamos caçar elas Ih, todo o tamanho daquele Rex lá Maluco, corre Caraca Galera, se vocês estão gostando da história do BB Ultra Rápido Já deixa o seu like aí Que ele já está bastante grandinho, galera Já está na fase juvenil Adolescentezinho, logo menos ele vai estar adulto E vai estar bastante forte, hein Então deixa o seu like aí Se inscreve no canal pra não perder essa série Que está muito da hora essa série E a próxima série O próximo episódio eu vou procurar Vou tentar procurar um outro Uta Para me cuidar Um bebezinho Vamos ver aqui Olha aqueles dois lá Aqueles dois ali Eu quero ver rapidinho E fácil Vem, vem, vem Um, dois, um, dois, um, dois Para trás Um, dois, um, dois Ai, tá vendo aí, galera Esse aqui eu sei que ele não me ataca Então vamos caçar ele Vamos caçar ele Ele é fortão Olha aí Caraca, esse aqui é grande, galera Caraca Olha o outro Correndo da gente Também Parece uma foca Olha, olha, olha Vem cá, seu feio Pega, pega, pega Consegui, consegui já Consegui Oxi, vem cá Com a minha cacaça Não, filho Tá achando o que? Que é o que? Eu caço pra você? Tá achando o que? Sou independente, meu filho Sai, você tá me aqui Sai aqui Sai, escolhendo a cacaça Que são muitos Caraca, mano Sai fora, sai Seu feio Já matei um de vocês Cai fora, vai Vai Outro já foi também Outro também Foi Bastão aqui Uh, olha o bote da cobra Olha o bote da cobra Uh, uh, uh Sua feio Olha, vê Uou Vem brigar comigo Ah Aê Opa, é robótico Ai, que boi é gigante Vem cá Opa Caraca, essa aqui é muito forte, galera Morre não Caraca, tá começando a se fingir agora Ah, agora ela vai morrer Ai, ai, ai Morreu Ah, como é carcaça toda, mano Castor aqui, ó Castor selvagem Toma, seu cachorro Morreu Ih, morreu Mas então esse foi o vídeo de hoje, galera Se você gostou, aí Já matei bastante bicho aqui Arrebenta, dê like aí Provavelmente no próximo vídeo O outro vai estar adulto já Que ele já está bastante Bastante grande Olha, quase o tamanho do Do para já Ela está adolescente já Então provavelmente no próximo vídeo Ele vai estar adulto E vai estar muito forte, hein Espero que você Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Arrebenta, dê um like Se inscreve no canal Até a próxima É nóis E fui E aí E aí E aí